Música Então vejam o mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra, não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha em volta e perceba que todo o meu exército tá na plateia Primeiro humano a lutar contra um deus e maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O teto me consumiu, não há ninguém em minha escala Veja porque eu entendi, eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por anos, eu menos senti medo da morte Animais ou feras, pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Convocado pra lutar por Deus Isso me deixa contente Até que enfim conseguir encontrar um componente Eu não vou me segurar e não faço o mesmo O grande deus do trovão tá entrando em desespero O pessoal do céu é minha alma de ferida Vamos ver quanto tempo tem aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Vou me unir Vou me unir vindo em minha direção Eu posso desviar, não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada O seu selo devorado ao meio O primeiro manda encarar o teu Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Os deuses temerão o poder Da devoradora que está em minha mão Vai jorrar E o chão vem do sangue do Deus do trovão Que é dimensão Entre nós quem vai ser o campeão? Um mês quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um doce Flotão eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pode o táxi que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto alto Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu selo devorar não tem O primeiro manda encarar o teu E só só se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Eu não estremeirão O poder da deforadora que está em minhas mãos Vai jorrar O chão fez o sangue O Deus do cloro O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Marcos Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Rasgando o céu Não há quem possa Enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia Até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba Que todo meu exército tá na plateia Primeiro manda lutar contra um deus Que maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força Jamais superada O tédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por ano Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrotadas em sã O bocado pra lutar com Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui Encontrar um componente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande deus do trovão Tá entrando em desespero E só tu sabe a alma de fenda Vamos ver quanto tempo tem aguenta Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione Vou me unir vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás sepente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo Pra aumentar sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo demorado ao meio O primeiro mano a encarar o Deus Só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deuses temerão O poder da devoradora Que tá em mesmão Vai jorrar No chão vejo o sangue O Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe a que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar Um Deus e sua porta eu seguro Pra que eu possa revidar A felicidade estampada No rosto de um mar humano Pode o tático que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto ao meio Se eu não viesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos Estão sendo demorado ao meio O primeiro mano a encarar o teu Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é teu Não nos temerão O poder da deforadora que está em minha mão Vai jorrar O chão vem do sangue O Deus o provou O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar Na terra não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha aí volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro mano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O pédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Eu era destinado a ser mais forte Por isso o vaga é por ano Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feras Pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Convocado pra lutar contra um Deus Não me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do Trovão Tá entrando em desespero Vem soltar minha alma divina Vamos ver quanto tempo tem a coeta Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione O Deus do Trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo Pra aumentar sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o Deus Eu só faço e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é seu Não me extermerão O poder da devoradora Que está em minha mão Vejo orrar No chão vejo o sangue do Deus O Trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Vem se quebrando a minha perna Minha habilidade Sabe que jamais será cessada Entra na arena, muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada Pra poder matar um Deus O flotador eu seguro Pra que eu possa revidar Felicidade estampada No rosto de um mar humano Pode o trato que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu for ver se eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos Só sendo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o teu E só só se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Eu não me espremerão O poder da deforadora Que está em minha mão Vai jorrar no chão Ver no sangue do Deus O provou o que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua deforadora Rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha em volta e perceba Que todo meu exército tá na plateia O primeiro mano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre estendei-nos a minha força jamais superada O tédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Desde pequeno entendi Eu era destinado a ser mais forte Por isso vaga por anos Sem ao menos sentimento da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes E rotadas em sangue Tô focando pra lutar contra um Deus Isso me deixa contente Até que enfim conseguir encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do trovão tá entrando em desespero Eu só não sou minha alma de ferro Eu não vi quanto tempo você aguenta Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o Deus Que só passa e veja o desespero Ou percebe que esse sangue é seu Deus extermerão o poder Da devoradora que tá em mesmão Vai jorrar no chão Vendo o sangue do Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um Deus Falar toda o cinturo pra que eu possa revidar Felicidade estampada No rosto de um mar humano Quando o táxi que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto o ano Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos Só sendo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o teu E só passa e veja o desespero Eu vou perceber que esse sangue é teu Eu não me extermerão O poder da devoradora que sai Meu irmão vai chorrar O chão vem do sangue O Deus o provou O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha aí, volta e perceba que todo o meu exército tá na plateia O primeiro mano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O tédio me consumiu, não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi, eu era destinado a ser mais forte Por isso vai repurando, sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras, pequenas ou gigantes Derrotadas em instantes O bocado pra lutar com Deus Isso me deixa contente Até que enfim conseguir encontrar um proponente Eu não vou me segurar, então faço o mesmo O grande Deus do trovão tá entrando em desespero Pessoal do salmear, mas de final Vamos ver quanto tempo você aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione Meu microfão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar, não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu seno devora tal bem O primeiro humano a encarar o meu Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deus extermerão o poder da devoradora que tá em minhas mãos Vai jorrar, no chão vejo o sangue do Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que o companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um Deus O flotador eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no razão de um mar humano Pode o trap que eu odia, nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula, minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Não estava nos planos Eu não me divido ao Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o teu E só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Não escreverão O poder da deforadora Que está em minhas mãos Vai jorrar O chão verde O sangue do Deus O provou Que é dimensão Entre nós Quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem Sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro mano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O tétil me consumiu não há ninguém em minha escala Desde pequeno entendi que eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por anos sem ao menos sentir o medo da morte Animais ou feiras, pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Foi voltado pra lutar com Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um oponente Eu não vou me segurar e não faço o mesmo O grande deus do trovão tá entrando em desespero É só tu sabe a minha alma de fina Vamos ver quanto tempo você aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com Mione Eu posso desviar Me une vindo em minha direção Eu posso desviar Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devora Talvez O primeiro mano a encarar teu Vejo ao passo e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é teu Não se temerão O poder da devoradora que está em menção Foi de honrar No chão vejo o sangue do deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Meus quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada Pra poder matar um deus Sua ponta e o cinturo pra que eu possa revidar Felicidade estampada Na razão de um mar humano Pode o teste que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Neus é incrível Não estávamos todos Eu não me divido ao ar Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O céu sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o teu E só se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Não me espremerão O poder da devoradora que sai Meu irmão vai chorrar O chão vem do sangue do Deus O provou que é diversão E de nós quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem Admirem Sua devoradora O mil não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por anos Eu menos senti o medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrota da gente Provocado pra lutar com Deus Não vou me deixar contente Até que enfim conseguir encontrar um componente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do Trovão Tá entrando em desespero E só do salve a alma divina Vamos ver quanto tempo tem a cuento O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com me unir O Deus do Trovão vai morrer Vou me unir vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Com minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo devorados ao meio O primeiro humano a encarar o Deus Só faço e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é seu Deus espremerão o poder da devoradora que tá em mesmão Vai chorrar no chão Vejo o sangue do Deus do Trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que o companheiro Ele se torna minha perna em meio dessa batalha Me arruma preparada pra poder matar um Deus Sua toda eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada Eu sou de uma no mano Quando o tático eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O céu sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o Deus O chão passa e vejo o desespero Vamos perceber que esse sangue é seu Vários temerão O poder da devoradora que sai mesmo Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus do Trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? A Liga do Link A Liga do Sul A Liga do Meia durch A Liga do Black A Liga do Queer Abell deve ser o único Então vejam Vejam, o mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem, sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo o meu exército tá na plateia Primeiro mal a lutar contra um deus, que maravilhosa estreia Entre os ternos, a minha força jamais superada O tédio me consumiu, não há ninguém em minha escala Desde pequeno entendi, eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por ano, sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feras, pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Convocado pra lutar contra o Deus Eu vou me deixar contente, até que enfim consegui encontrar um proponente Eu não vou me segurar, então faço o mesmo O grande deus do trovão tá entrando em desespero Que só não sabe a arma de ferro Eu não pergunto o tempo sem acuentar Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera letra Não vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás serpente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o teu Estou fácil e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deus estenderão O poder da devoradora Que sai mesmo ao fã de honrar No chão vejo o sangue do Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um deus Fila toda eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pode o trato que eu odia, nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O chão sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o teu E só se vejo desespero Ou percebe que esse sangue é teu Meu braço espremerão O poder da deforadora que está em minhas mãos Vai jorrar O chão vem do sangue do Deus O provou que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem Sua deforadora rasgando o céu Não há tempos a enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro mano a lutar contra um Deus E uma maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O cédio me consumiu não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Que eu era destinado a ser uma sorte Por isso vai que é por anos Nem ao menos senti o medo da morte Animais ou feras pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Vou voltado pra lutar com Deus Eu não me deixo contente Até que enfim consegui encontrar um proponente Eu não vou me segurar e não faço o mesmo O grande deus do trovão tá entrando em desespero E só não sabe a minha alma de ferro Vamos ver quanto tempo sem apureça O seu ataque posso desviar Parece que está em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione O teu trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo Pra aumentar sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o teu Eu só faço e vejo desespero Eu vou perceber que esse sangue é seu Eu me extermerão O poder da devoradora que está em minha mão Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada Pra poder matar um Deus do flotudo Eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada No rosto de um mar humano Quando o traque que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Não estava nos planos Eu não me divirto Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O céu sendo devorado ao treino O primeiro manda encarar o teu E só só se vejo desespero Ou perceber que esse sangue é teu Não receberão o poder da devoradora que está em minha mão Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus do campeão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? O que é diversão O que é diversão Elas foram passando Então vejam O mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Arrascando o céu Não há quem possa Enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia Até mesmo os deuses No céu Olha em volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro mal a luta contra um Deus Que maravilhosa estreia E destreirem-nos a minha força Jamais superada O tédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Eu era destinado a ser uma sorte Por isso vai que é por ano Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feras Pequenas ou gigantes Derrotadas em estanques O bocado pra lutar com Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um componente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do trovão Não tá entrando em desespero Essa doção me ama de ferro Vamos ver quanto tempo tem aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo devorados ao meio O primeiro humano a encarar o Deus Estou fácil e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deus extermerão o poder da devoradora que sai nas mãos Vai jorrar no chão e vejo o sangue do Deus O que é a diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena, morro mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Estou preparado pra poder matar um Deus O que eu dou o futuro pra que eu possa revidar Felicidade estampada No rosto de um mar humano Pode o traque que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divido Se eu não viesse Eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu selo demorado não veio O primeiro humano a encarar o Deus Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Eu não me espremerão O poder da devoradora que está em minhas mãos Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus o progão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro humano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os três de luz a minha força jamais superada Até tu me consumiu não há ninguém em minha escala Desde o pequeno entendi Eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por anos Eu menos senti o medo da morte Animais ou feiras pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Provocado pra lutar contra um Deus Isso me deixa contente Até que enfim conseguir encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do trovão tá entrando em desespero E só tu sabe a alma de final Quando vem quanto tempo te aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás cê tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo devorado ao meio O primeiro humano a encarar o Deus Eu só faço e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é seu Eles escreverão o poder Da devoradora que está aí nas mãos Foi jorrar No chão vejo o sangue do Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Pesso quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um Deus Sua porta e o cinturo pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Quando o trato que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Não estava nos planos Eu não me divirto ao ano Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu seno devorado ao meio O primeiro manda encarar o meu E só faz e veja o desespero Vou perceber que esse sangue é teu Meus extermerão O poder da devoradora que está em tes mãos Vai jorrar O chão vem do sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Arrascando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército tá na plateia O primeiro manda lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os terrenos a minha força jamais superada O tédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Veja o pequeno entendi Que eu era destinado a ser uma sorte Por isso vai que é por ano Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrotadas em instante Tô voltando pra lutar contra um Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um oponente Eu não vou me segurar E não faço mesmo O grande Deus do trovão tá entrando em desespero E só não sabe a minha alma de ferreira No segundo tempo tem a coeta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo Pra aumentar sua força eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu seno devorado ao meio O primeiro mano a encarar o meu Escova-se e vejo o desespero Ao perceber que esse sangue é seu Deus extermerão o poder da devoradora Que tá em minhas mãos Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna minha perna em meio a essa batalha Estou me preparada pra poder matar um Deus Sua puta eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um ano humano Ponto o teto que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula, minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto ao Se eu não pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu seno devorado ao meio O primeiro manda encarar o Deus E só faz se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é Deus Os frãos estenderão O poder da devoradora que está em minhas mãos Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha e volta e perceba que todo meu exército está na plateia Primeiro manda lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os três de luz a minha força jamais superada O tédio me consumiu Não há ninguém em minha escala Veja o pequeno entendi Que eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por ano Sem ao menos sentimento da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrotadas em sangue Convocado pra lutar contra um Deus Eu vou me deixar contente Até que enfim conseguir encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo A obra de Deus do trovão Tá entrando em desespero Essa doção me ama de fena Vamos ver todo o tempo que aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás se tente me atacar Meu corpo eu vou usar Pra rotacionar Usando a velocidade do martelo Pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu selo devorado ao meio O primeiro mano a encarar o Deus Deixa o passe e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deus extermerão O poder da devoradora Que tá em minha mão Vai chorrar O chão vem do sangue O Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada Pra poder matar um Deus O flotão do meu cinturo Pra que eu possa revidar Felicidade estampada No rosto de um mar humano Pode o teto que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu não desse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O céu sendo devorado ao meio O primeiro manda encarar o Deus Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é Deus Não nos temerão O poder da devoradora Que está em minha mão Vai jorrar No chão Vejo o sangue Do Deus O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua terroradora Rasgando o céu Não há quem possa enfrentar na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha em volta e perceba que todo meu exército tá na plateia Primeiro mal a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os terrenos a minha força jamais superada Até tu me consumiu Não há ninguém em minha escala Vejo pequeno entendi Que eu era destinado a ser mais forte Por isso vá que é por ano Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Que rodadas em sal Convocando pra lutar contra um Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um componente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do trovão tá entrando em desespero Pensando só minha alma de fina Quando o fim do tempo tem a cuenta Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione Meu Deus do trovão vai morrer Vou me unir vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás você tente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas Desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo devorados ao meio O primeiro mano a encarar o teu Só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é teu Deus e semerão O poder da devoradora que tá em minha mão Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? O medo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna minha perna em meio a essa batalha Estou mais preparada pra poder matar um Deus Se for a puta eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pode o teste que eu odia e nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Não estava nos planos Eu não me divido Se eu não desse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O céu sendo devorado ao meio O primeiro humano a encarar o teu Só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é teu Vão nos tremerão O poder da devoradora Que está em minhas mãos Vai jorrar O chão vem do sangue Do Deus do povo O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Então vejam o mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem sua devoradora rasgando o céu Não há quem possa enfrentar Na terra não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha aí volta e perceba que todo o meu exército tá na plateia Primeiro humano a lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia Entre os treinos a minha força jamais superada O teto me consumiu Não há ninguém em minha escala Desde pequeno entendi Eu era destinado a ser uma sorte Por isso vaguei por anos Sem ao menos sentir medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrotadas em estanques Procadu pra lutar contra um Deus Isso me deixa contente Até que enfim consegui encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço mesmo O grande Deus do trovão Tá entrando em desespero Essa doção me ama de vida Vamos ver quanto tempo se aguenta O seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás ser pente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Estão sendo devorados ao meio O primeiro mano a encarar o Deus Estou fácil e vejo desespero Ao perceber que esse sangue é seu Os teus extermerão o poder Da devoradora que está em minhas mãos Vai jorrar no chão Vejo o sangue do Deus do trovão Que é a diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele estoura a minha perna em meio a essa batalha Estou me preparado pra poder matar um Deus do trovão Tô dando o cinturo pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pois o técnico que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divido Se eu pudesse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu sino demorado não veio O primeiro manda encarar o teu E só só se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Prontos tremerão O poder da devoradora Que está em minhas mãos Vai jorrar No chão Vejo o sangue O Deus o provou O que é diversão Entre nós Quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro da China Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Rasgando o céu Não há quem possa enfrentar Na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo os deuses no céu Olha em volta e perceba Que todo o meu exército tá na plateia Primeiro manda lutar contra um Deus Que maravilhosa estreia E desprendei-nos a minha força jamais superada O teto me consumiu Não há ninguém em minha escala Veja porque eu não entendi Que eu era destinado a ser mais forte Por isso vai que é por anos Eu menos senti o medo da morte Animais ou feiras Pequenas ou gigantes Derrotada a gente Convocado pra lutar com Deus Não me deixa contente Até que enfim conseguir encontrar um proponente Eu não vou me segurar E não faço o mesmo O grande Deus do trovão Tá entrando em desespero É só do céu minha alma de ferida Vamos ver quanto tempo tem aguenta Seu ataque posso desviar Parece que tá em câmera lenta Vai me acertar com o Mione Vai me acertar com o Mione Mas isso não significa nada Não sendo devorado ao meio O primeiro mano a encarar Deus Eu só faço e vejo o desespero Vou perceber que esse sangue é seu Deus estremeirão O poder da devoradora Que tá em minhas mãos Vai jorrar No chão vejo o sangue do Deus do trovão Que é a diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe Que jamais será cessada Entra na arena Muito mais do que um companheiro Ele se torna minha perna Em meio a essa batalha Minha arma preparada Pra poder matar um Deus No floto eu seguro Pra que eu possa revidar Felicidade estampada Não passou de uma no mano Quando o teto que eu tinha Nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula Minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra o Deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto Se eu não viesse Eu continuaria lutando Mas a derrota hoje Veio pros humanos O céu sendo devorado Ao meio O primeiro Mano a encarar o meu E só só se vejo Desespero Eu percebo é que Esse sangue é teu Os teus extermerão O poder Da devoradora Que está em minhas mãos Vai jorrar O chão verde O sangue do Deus O provou Que é diversão Entre nós Quem vai ser o campeão? Então vejam O mais forte guerreiro Da China Se mantém de pé Admirem Sua devoradora Arrascando o céu Não há quem possa enfrentar Na terra Não existe um adversário Hilário Ele desafia até mesmo Os deuses no céu Olha aí Vota e perceba Que todo o meu exército Tá na plateia O primeiro Mano a lutar contra um deus Que maravilhosa estreia Entre os têninos A minha força Jamais superada O teto me consumiu Não há ninguém Em minha escala Veja o pequeno Entendi Eu era destinado Sou mais forte Por isso vai que é por ano Sem ao menos Sentir o medo da morte Animais ou feiras Pequenas Os gigantes Derrotadas em salão Covocando pra lutar contra um deus Isso me deixa contente Até que se consegue encontrar um proponente Eu não vou me segurar Igual faço mesmo O grande deus do trovão Tá entrando em desespero Que solta o seu me ama de fira Eu não pergunto o tempo Você aguenta Seu ataque Posso desviar Parece que tá em câmera lenta Não vai me acertar com o Mione O Deus do trovão vai morrer Com o Mione vindo em minha direção Eu posso desviar Não vai me acertar Mesmo que por trás ser pente me atacar Meu corpo eu vou usar pra rotacionar Usando a velocidade do martelo pra aumentar sua força Eu não esperava Minhas pernas quebradas, desestabilizadas Mas isso não significa nada Seu seno devorado ao meio O primeiro humano a encarar o deus Só faço e vejo o desespero Ou percebe que esse sangue é seu Deus extermerão O poder da devoradora que tá aí nas mãos Vai jorrar No chão vejo o sangue do deus do trovão Que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? Mesmo quebrando a minha perna Minha habilidade sabe que jamais será cessada Entra na arena muito mais do que um companheiro Ele se torna a minha perna em meio a essa batalha Minha arma preparada pra poder matar um deus Se for a puta eu seguro pra que eu possa revidar Felicidade estampada no rosto de um mar humano Pode o trato que eu tinha nunca mais irá voltar Arranque meu braço Mas ainda posso lutar Com minha mandíbula, minha arma agarrar Eu vou contra-atacar Lutar contra um deus é incrível Eu não estava nos planos Eu não me divirto o ano Se for esse eu continuaria lutando Mas a derrota hoje veio pros humanos O seu seno devorado ao breio O primeiro mano a encarar o teu E só se vejo desespero Vou perceber que esse sangue é teu Deus estenderão O poder da devoradora que está em tes mãos Vai jorrar O chão veio o sangue do deus do trovão O que é diversão Entre nós quem vai ser o campeão? O que é diversão?